Fala turminha, vocês estão no Atitude, quem fala com vocês é o Diego e hoje eu vou trazer para vocês um LUT cinematográfico para usar com o Mavic Mini. Então, vamos lá! Estou aqui eu no Adobe Premiere Pro, esse programa de edição fantástico da Adobe, e nós vamos agora utilizar, saber como utilizar esse LUT que eu vou disponibilizar para vocês gratuitamente. Um LUT que eu mesmo criei, e vai ser bem útil para deixar a imagem do Mavic Mini mais cinematográfica. Então, aqui eu deixei um clipe de modelo, que eu fiz um take aí nessa idade. Aqui esse clipe está naturalmente, com as cores originais do Mavic Mini. Vocês podem acompanhar aí um pouquinho desse clipe. Então, esse aí está tirado do drone, é o arquivo original que eu retirei do drone. Para vocês verem, depois vocês vão ver a diferença também, né? Aplicando o LUT e aí sem o LUT. Então, vocês vão na aba de cor lá em cima, vocês vão abrir uma outra janelinha, vai ter aí cor de Lumetri. Essa aba que você pode mudar totalmente a cor. E em correção básica, você vai lá, entrada de LUT. Está nenhum, você vai clicar no nenhum, vai aparecer para vocês aí, quando você clicar, uma aba com vários LUTs que você tem, e você vai procurar. Aí, vocês vão baixar o meu LUT, que eu vou deixar o link aí na descrição ou no comentário fixado. No meu caso, está na área de trabalho. Eu vou selecionar aí o LUT, que é o arquivo .cube, que é o arquivo que o Premiere trabalha, né? Então, nós vamos selecionar ele, vamos clicar, vocês vão baixar e salvar em qualquer pasta, né? É só procurar ele, clicar, abrir o LUT e já vai estar aplicado. É simples assim. Então, vocês podem perceber a diferença que já deu na qualidade da imagem. Uma imagem ficou mais cinemática, com os tons mais cinemáticos. Então, antes do LUT e depois do LUT. É um LUT que eu estou disponibilizando para vocês gratuitamente, um LUT que eu mesmo criei. Eu acho que vai ser bem útil aí nas suas produções, não só do Mavic Mini, e até mesmo para vocês usarem com uma filmagem de uma câmera. Vocês podem usar de várias formas aí esse LUT incrível que eu disponibilizei para vocês. Vai dar um tom bem cinemático à produção de vocês. Então, eu espero aí que tenham gostado desse vídeo, e até a próxima. Fiquei agora aí com mais algumas imagens do Mavic Mini. Música Fiquei agora aí com mais algumas imagens do Mavic Mini. Fiquei agora aí com mais alguma coisa. Música 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 Música